Fala galera, aqui é o Fred Gamer, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje eu to aqui no Barstars Só que a gente não vai jogar partida, os vídeos são um pouquinho diferentes, um pouquinho mais curto Eu acho né, a gente vai estar testando as novas skins, não comprar, porque tem uma gema E pra comprar as skins é 499 gemas, mas já o corvo roubou é 599 Primeiro a gente vai testar o Spike robô, a gente vai testar esses skins robôs que seriam agora Em breve eu acho que ainda vai sair o Dynamite robô e o Borobô Vai sair... Vai ter esse aqui robô e esse aqui robô Bom, primeiro a gente vai testar as novas skins Vamos começar pelo Spike robô É só testar, porque é muito caro Tá, ele é bem bonito no jogo Agora vamos ver como é que é a bola de cima dele Gostei, olha Olha, não, olha bem, olha bem, olha bem É bem legal Agora vamos carregar no Super E jogar Galera, eu tive que dar um corte aqui, porque minha mãe chegou aqui Vamos carregar o Super de novo Agora vamos jogar Olha Acho que os espinhos não mudam nada Olha Olha a bola do Super Meio legal Agora chegou a hora do Corvo Robô Ah, esqueci de ver uma coisa Modelo personalizado do Browser Efeitos personalizados Animações personalizadas Só que não, porque é a mesma coisa que o Spike E sons personalizados, mas eu não ouvi nenhum som personalizado Ah, mesma coisa Vamos ficar girando aqui o... É legal, mas é sem graça o Spike robô Agora vamos ver o Corvo Robô Parece o... Otimos Prime do Transformers Bom, vamos ver de novo a animação dele Ele voa Até essa E fica com a mãozinha assim Mas já o Corvo Ele só faz um joinha mesmo Eita O Visão inclui Modo Modelo personalizado de Brawler Efeitos personalizados Animações personalizadas Sons personalizados E vozes personalizadas Nossa, eu nunca vi uma skin em Dawn of the Stars Que muda a voz Se tem alguma outra skin que muda a voz do Brawler Eu não sabia Olha O Corvo Robô falando Agora olha o Corvo falando Agora olha o Corvo Robô Eu acho que é o mesmo dubladora E editam a voz pra ficar mais robótico Agora vamos parar de falar E testar logo esse Corvo Otimos Prime aqui Quer dizer, o Corvo Robô Eu gostei que a voz dele mudou Foi o que eu mais gostei Vamos ver as faquinhas dele Fica elétrica Ah, e o Corvo Normal O Corvo branco E o Corvo normal Quando eu jogo Os inimigos ficam verdes E ficam perdendo vidas Ficam envenenados O Corvo Fênix Fica Bota fogo nos inimigos E vamos ver o que o Corvo O Robô faz Ele dá um choque Tem uns Negocinho No No Zubo Agora vamos carregar o Super Bom, vamos ver aqui No meio do mapa Procurecer Me solta mais facas Do que as outras skins Comenta se eu tô errado Porque eu achei Que o Super Do Corvo Robô Solta mais facas Do que o Super Das outras skins E que o Corvo normal Comenta se eu tô errado Se eu tô certo Gostei Bom, galera Eu esqueci de dar um aviso Que Uma série voltou No meu canal Chamada Os Heróis Eu não sei Quantos episódios De retorno eu já fiz Eu quero que vocês Comentem a teoria Daquela série Os Heróis Se você nunca viu A série Os Heróis Pesquisa lá Os Heróis Frogamer Souza E assiste Para você entender A história Comentem suas teorias Dos episódios De atualmente Não vai lá assistir O primeiro episódio E fazer uma teoria Do primeiro episódio Faz a teoria Dos episódios Dos Heróis De atualmente Os Heróis É uma série De gachaverse Que eu fiz É muito legal Se você nunca viu Assiste E comentem suas teorias Da série Os Heróis Lá nos vídeos De Os Heróis Se vocês gostaram Das skins Comentem sua skin Favorita Spike Robô Ou Corvo Robô E... É isso Tchau galera Eu tirei um pilinho Sem querer fumar A sua mão... Tchau Cuidar A sua vez A sua vez Obrigado.